Inspirado no churume da internet lá, o mano que fala as coisas lá Eu resolvi reagir aos vídeos aqui também na Twitch Eu não vou ser engraçado, talvez eu seja escroto, então me desculpe Tô comendo um pãozinho Tá gostoso, tá legal Mas o tema legal do vídeo é É o vídeo da programação dinâmica, eu gosto muito dessa mina desse cara São dois caras e mina lá, são foda, falam uns bagulho da hora E o título basicamente do vídeo é Se não tem vaga pra júnior, então é melhor fechar a faculdade? Né? Polêmico Vou tomar o Ed aqui porque eu não pago o YouTube, tá? Então é isso mesmo e aceita aí porque eu não vou pagar mesmo O Ed aqui parece que rolou alguma discussão sobre redução de vagas, né? Porque eu entendi no contexto Rolou uma discussão sobre redução de vagas Em particular redução de vagas pra iniciantes Algumas pessoas falaram Tá, eu já discordo porque nunca teve vaga pra iniciantes Se teve, gostaria que o chat já até falasse aí Se teve algum dia vaga pra iniciantes, mas nunca teve Nunca vi isso, é raro, né? É raro vaga E quando pede, pede pra você saber O TML, CCC, Javascript pra front, eu tô falando No React Tem que saber parte de teste Também parte de CACD Tem que saber também um pouco sobre back-end Como funciona o API hash Como consome tudo bem Tem que saber o protocolo HTTP, HTTPS Como funciona, consome o seu servidor SSL Mano, pede a tudo, né? Eu acho um absurdo É redução de vagas em níveis mais avançados e tal com isso E aí chegou esse comentário aqui que eu acho bem perigoso Primeiro eu vou comentar sobre redução de vagas Depois eu vou comentar sobre esse comentário Dado o modo de produção que a gente tem Que é o modo de produção capitalista Já há mais de um século A gente vem especializando o trabalho Então existe um momento em que uma pessoa É responsável por fazer diversas coisas Pegar o processo ponta a ponta e compreender Eita Ele é capitalista? Ele é comunista? Ele falou ali do capitalismo com uma certa ironia Cadê o nome dele? Pode ser, eu não sei o nome dele Alguém sabe o nome dele, chat? Alguém sabe aí, fala pra mim Alguém sabe o nome dele, hein? Alisson Cara, entrei na área há um ano e meio Sem faculdade Estudando por conta própria Mas foi indicação Então, que isso da vida aí Será que ele é o comunistinha? Eu sou xingado de comunista ou elogio Eu não sei direito o que é comunismo Falta conhecimento Mudou isso porque o objetivo é fazer mais com menos Principalmente em escala Mais maior escala que puder Escala global, não sei o que Então assim Ah, tudo tem que ser escalável Como é que isso vem sendo alcançado? Você especializa o trabalho Você bota a pessoa lá pra final da etapa No momento Mais uma fase de impacto aqui pra nós Se você tem alguém que é Você tem uma tarefa que tá tão bem delimitada Em termos de escopo Você consegue substituir Isso aconteceu com as tarefas braçais Que inclusive tem realmente uma vantagem De você ter uma máquina capaz de suspender um carro inteiro Ao invés de você ter pessoas que vão trazendo Pecinhas do carro pra montar num certo lugar Então isso é muito evidente na parte física Mas na parte, vamos dizer assim, intelectual Nas tarefas heurísticas A gente vem fazendo isso também Definindo protocolos, por exemplo Sobre como as pessoas devem reagir a determinadas coisas Ah, como que um atendente do telemarketing deve falar com você Tem um protocolo pra isso De forma que muitas vezes hoje Você tem um problema E você liga pra central de atendimento ao cliente E você tem a sensação de que você tá falando com um bot Embora seja uma pessoa Porque ela tá tão robotizada Definida por protocolos Os nossos trabalhos estão dessa maneira A gente tá buscando esse tipo de coisa Achando que essa é a solução Pra você estar empregado, por exemplo Porque quando você quer ensinar algo Como programação É muito comum as pessoas virem buscar fórmulas Poxa, mas aí Sempre que acontecer isso Eu vou fazer aquilo As pessoas não querem entender o processo Vocês querem buscar fórmulas Querem buscar protocolos Pra agirem como robô E aí Eu não tava mutado Caraca Esse negócio do protocolo Ele falou, né Eu não sabia pra onde ele queria chegar com o protocolo Falei, mano O que que tá falando o protocolo, mano Protocolo do atendimento do telemarketing, mano O que que tá falando Mas foi uma coisa interessante É tipo Realmente vem a galera aqui na live Principalmente pra isso Tipo, realmente vem na live E fala assim Marco Ah, você tá falando aí e tal Não sei o que lá Ficando no display flex Ah, e quando que eu uso position absolute E quando eu uso display flex Não tem regra, tá ligado Não existe uma Ah, você tem que usar nessa situação Entender como que funciona Cada uma das propriedades Como funciona Aquelas ferramentas Que você tem na mão Quando você tiver um problema Você entender Com as ferramentas Que você tem conhecimento Como você resolve, beleza E o primeiro site Foi tudo com position absolute Errado ou certo Não importa Era a ferramenta Que eu tinha conhecimento Na época Depois fui evoluindo Aí eu aprendi Display line Display line block Floating Na minha época, né Que eu sou velho Não tinha display flex E entendendo como que eu podia usar As outras ferramentas Mas aí tem que entender Como a ferramenta funciona Que você tem na mão E não procurar protocolos Ó, boa frase Vamos ver o que ele vai falar De frase de impacto agora Peraí Uma das coisas que a gente fala É justamente Quem aprende como robô Vai ser substituído Como robô Então, em termos de produtividade Tá bonito, hein Agora ele falou Verdades puras aqui, ó Foi da brisa do protocolo Pra brisa do rolê O Alisson foi longe Aí, se você quer aprender fórmula Que é a galera aí Da formação aí, galera Essa galera aí Da formação de Seis meses escrota Ah, em seis meses Você vai ganhar muito dinheiro Que eu já fiz essa merda aí também, né De querer vender curso Né, colocando na fogueira também Pô, mano Não cai nessa bosta aí Não vai conseguir Ah, mas meu amigo conseguiu Ele é uma exceção Eu não tive uma exceção no chat Ah, eu consegui sem faculdade Mas eu tinha Quem indica Você não tem quem indica Você não tem tempo pra estudar Mano, é trampo pra caraca Beleza? Fiz o tweet disso Fiz tudo errado Tudo com raiva lá Deu merda pra cacete Mas, resumidamente Toma cuidado com esses Mano, prometeu demais E esquece, né Júnior, 30 dias Mais uma mentira, né Você não vai ser nada Você vai só aprender A programar E vai demorar E é isso aí Leva tempo Você tem que estudar Se dedicar E você vai conseguir Mas se você tem Menos tempo E menos dinheiro Vai demorar mais Quanto mais dinheiro E mais tempo você tem Mais fácil você consegue Não é impossível? Possível não é Mas demora, tá ligado? Toma bastante cuidado Fechou? Toma bastante Bastante mesmo Vamos ouvir o que ele tem Que falar agora Do esquema do robô Em termos de produtividade Olhando pra essa métrica A sociedade tem optado Aí ó, tá vendo? A gente falando aí De estudar Eu entrei por indicação Mas eu estudei Dois anos e meio Antes disso Tomei muito não De consultoria Tá vendo? Então Mesmo se você for indicado Ainda não tem milagre Tem que estudar Resumidamente é isso Não é mágico assim Não é rolear Vai acontecer E é isso aí Não é assim que funciona Não é Não é Não é Ok, se eu puder fazer Com uma máquina Esse trabalho aqui Eu vou substituir Então essa é a decisão social Que a gente tem O contexto que a gente tem Nesse momento E olhando pra essas tecnologias Que escrevem código É bem fácil de perceber Que pessoas que tem Baixa capacidade técnica Estão em risco Por conta desse negócio Porque, bom Se você tem um negócio Que escreve boa parte ali E só tem que ter alguém Pra supervisionar Cara, isso é o trabalho Que um estagiário fazia Que de repente um júnior fazia E o cara vai lá E supervisiona o código Que foi chegado pela mão Olha lá Desbeleceu o estagiário aí Desbeleceu de ficar mais justa Ah, isso é uma coisa Mas também, por outro lado Pessoas que tem Muita capacidade técnica Também entram em risco Na medida que elas Têm salários altos E você pode reduzir O custo de produção Colocando pessoas medíocres Pra supervisionar Coisas de código Porque boa parte Da produção Como a Fise falou A gente aqui no Brasil Por exemplo Não tá fazendo Essas inteligências visuais Então você não precisa De gente muito inteligente Muito capacitada Que estudou não sei o que Pra fazer site Pra fazer API De não sei o que Entendeu? Não precisa Então você realmente Pode tirar Ah, porque o cara Tem 15 anos Fazendo API Pro mercado financeiro Não sei o que Beleza Você corta esse cara Que tá com salário mais alto Pega um cara Que tá mediano Acabou ele Tem mais 5 anos E bota aí Pra usar E supervisionar Código de GPT Isso pode acontecer Essas duas pontas Podem ser Substituídas Por conta dessa decisão Nesse contexto Social E aí Nesse Foi lusto Foi lusto Aqui do mim Eu gostei Se você faz um trabalho Medíocre Você pode ser substituído Ah, o problema É que eu me sinto Medíocre todo dia É como é que faz Quem no chat Se sente medíocre A galera do chat aí Tem dia que você acorda E você fala Mano, eu sou um lixo E você já tá no mercado Você tá ganhando uma grana legal E você me sente uma fraude Mas quando eu acordo Agora eu me sinto uma fraude Me sinto assim Por conta do inglês Desgraça do inglês Porque eu não consigo Um trampo nas férias Por causa do inglês Me sinto medíocre Por conta do inglês Mas isso me faz Você pensar Se eu sou um bom Pessoa tecnicamente Mas aí na hora Que eu explico uma coisa Pra alguém Fazer eu me sentir bem De novo Acho que eu venho pra live Só pra fazer eu me sentir bem Acho que essa é a verdade E aí explicando meia hora Como funciona import-export Pro mano aí do chat Só pra eu me sentir bem E vocês acham Que é porque eu vou A gente ensinar Tá vendo? No texto O Ego faz esse comentário De que As pessoas inocentes Vão ter problemas Pra arrumar emprego Logo é melhor fechar As faculdades E isso é um comentário Que eu acho muito Equivocado Porque a função da faculdade Não é gerar Mão de obra Pra assistir galera Ponto Ponto Não é função Da faculdade Gerar mão de obra No mercado de trabalho Tá? Muita gente não entendeu isso E aí fica reclamando Da faculdade Eu discordo Tem faculdade que é Tem faculdade que é assim chat Eu vejo a FIAP assim Pelo menos a FIAP É porque eu conheci a FIAP Há muito tempo atrás Eu não sei como ela que tá agora Ela foi comprada pela Lura né E eu acredito que isso tem aumentado até Formar o profissional Pro mercado de trabalho Acho que ele tá colocando A faculdade por exemplo Que ele fez A representação Do que ele fez Tá ligado? Ó tem gente no chat Falando que ainda é Então assim Lógico que ele tá generalizando E provavelmente Se a gente generalizar mesmo É isso A maioria das faculdades Não formam Pessoas pra mercado de trabalho Pra mim elas formam Pessoas pra sociedade Pessoas pensantes Então faz as pessoas pensarem Não serem escrotas Entenderem que ciência Tem que ser respeitado Né? Não pseudociência Né? Né metaforando? Não pseudociência Não rolei né? Então tipo Acreditar De fato No que foi comprovado Cientificamente Que tem uma tese científica Por trás Então essa que é Pra mim a realidade Pelo menos eu não sei Se o chat acredita Isso pra mim É a construção De uma faculdade Eu não sei o que ele vai falar aqui Mas pra mim é o que a faculdade A maioria das faculdades Fazem isso Mas existem exceções Por exemplo a FIAP Que foi comprada agora Pela Alura E eu acho que vai ficar Só mais forte Essa questão de formar Pro mercado de trabalho Pelo que eu conheço Paulo lá da Alura E tudo mais Pra eles não patrocinarem mais nós Zoar o nós Não é a função Não é esse o objetivo O ensino Não serve O mercado O mercado não é A única instituição Importante Pro A sociedade funcionar Não é E nem é a mais importante Pro a sociedade funcionar Não A gente tá num negócio A gente tá vivendo um momento Que as pessoas acham Que tudo gira em torno de dinheiro Não é Nem tudo gira em torno de dinheiro Ah mas é importante Porra o trabalho é importante Não sei o que É É importante E a faculdade tem um papel Grande nisso Só que Pensar sobre essa lógica Sobre essa ótica Inclusive Diminui A capacidade dos formandos De atuarem no mercado de trabalho Tá Porque as pessoas Elas estão entrando Nas faculdades De forma Passiva Achando que ali Elas vão aprender Alguma habilidade técnica Para servir no mercado Se frustram Tá Se frustram Porque Muitas das faculdades Principalmente As faculdades públicas Eu vou Eu vou mudar um pouquinho Que é a frase dele Olha uma mosca Olha uma mosca Caraca Ó Esse aí é o Discord Tá Desculpa Alisson Eu também tenho uma visão Muito rasa da faculdade Porque eu não fiz uma Então talvez esteja muito enganado Mas ao conversar com amigos Que estão em faculdades Fazendo doutorado Mestrado E blá blá Pós-doc Essas coisas Me parece Que talvez A faculdade no Brasil Esteja atrasada Nessa concepção Mas talvez Porque eu não conheço As faculdades brasileiras Acabo conhecendo O pessoal que está fora Mas o concepção Que eles falaram Para mim Existe um alinhamento Do mercado Com o interesse científico Da faculdade O que eu quero dizer com isso? Eu por exemplo Quero criar aqui Uma tela nova Uma tela que é Molinha Para caraca Posso usar ela aqui No celular Ela não vai quebrar nunca mais Para diminuir A quantidade de resíduo Que a gente gasta De meio ambiente Que a gente fode Para gerar essa tela Maldita rígida Em geral Uma mole A gente pode gastar mais Mas vai gerar muito mais Beleza? Vamos supor isso Para eu aprovar isso Numa faculdade americana E algumas faculdades da Suécia Até você precisa Não sei como funciona no Brasil Você precisa De dinheiro Então você precisa De alguma forma Conseguir o recurso Para você incentivar Essa pesquisa E aí você pede isso Do aonde? Área privada Tá ligado? Normalmente vem da área privada Então a área privada Investe E aí meio que compra Aquilo ali Como preferência De uso Então usa aquele estudo E aí vai lá e faz Agora eu não sei Como funciona isso no Brasil Que ele fez Faculdade no Brasil Então ele tava Contraçando a visão do Brasil E tal Então a minha visão Faculdade É dinheiro, mano Tá ligado? Como quase tudo na vida É uma merda Mas é a realidade Dinheiro gera dinheiro E isso não vai mudar, né? As pessoas do chat Até falaram disso também Aqui, ó Cadê? Tudo gira em torno do dinheiro Sim Fala boba, né? Obrigado pelo subzinho aí, Zuki Valeu aí pelo sub aí Vamos continuar Vamos ver o que tá no finalzinho Que são as faculdades Que não vão se subjudicar ao mercado Porque não estão recebendo dinheiro privado diretamente Não vão se submeter a isso Então as pessoas vão se frustrar Em determinado momento Por conta disso E elas esquecem Que a responsabilidade De desenvolver o mercado Inclusive É delas, né? Então a pessoa se forma ali Um engenheiro de computação Um cientista de computação Uma coisa dessas E se acha refém do mercado Acha que ele tem que se encaixar ali Aprendendo um javascript Pra poder escrever Um API Escrever um negocinho ali Esquece que A responsabilidade dele Inclusive Utilizar Todo aquele conhecimento técnico Aquela bagagem De por que ele entende Como é que funciona Aqueles negócios Toda aquela matemática Avançada Que você estuda ali Pra você desenvolver o mercado E fazer a gente desenvolver Essas coisas de inteligência artificial Fazer a gente desenvolver rápido Fazer a gente desenvolver Outras coisas Assim Se o mercado quer gente rápida Não sei o que O mercado que forma O mercado que paga Ah, porque a empresa tal Tá promovendo o curso E aí você continua E promovendo esses cursos Entendeu? Ah, isso não é a realidade do mercado Né? Vamos ser realista A realidade não é assim Né? Você que paga pra se formar E você que paga pra Tipo, trabalhar Em algumas situações Né? Eu paguei pra eu trabalhar No estágio Durante muito tempo Eu ganhava 250 reais Não dava nem Mano Pagava lá Vale refeição Vale alimentação Vale alimentação Não pagava a minha alimentação 250 reais não pagava Resumindo Eu fazia Trabalhava de segunda a sexta É real isso, hein? É tudo true Trabalhava de segunda a sexta Como deve Ganhava 250 reais 300 reais Era um bagulho Michuruca Cada novo trampo Que eu achava Era 100 reais a mais Eu lembro que eu ganho No estágio Cheguei a ganhar 600 reais E o maior Eu ganhei 1.200 Fui escalando assim Fui pulando de estágio a estágio É bizarro E eu trabalhava de sexta Sábado e domingo Como palhaço E ganhava mais dinheiro Do que trabalhar o mês todo Como deve, mano Deve não Que eu era Gosto de suporte de estágio Então, na real Você se fode muito Pra se formar Gasta muito dinheiro E muito tempo Pra se formar E o mercado Tá cagando pra você E aí você vai lá E trabalha pro mercado Porque você precisa comer É isso Não tem Não tem outra ideia Tá ligado? Exatamente isso Hoje eu não sei como é mais Mas era na minha época Que era eu Pra entrar Era fudido O chat pode falar Como é que tá Pra entrar pra estágio Ou pra júnior Mas pra mim Tá uma bosta O mercado não forma nada E essa frase dele Eu gostaria que fosse verdade Tá, Alisson? Gostaria muito Tipo, mercado Vai lá e forma profissional Vai lá você É duro pra caramba Segundo o chat É duro Tá difícil ainda Pra se achar no mercado Ainda não tá fácil mesmo Nós estamos juntos Ainda aí Nesse rolê Mas eu acho que ele Tá com o mesmo sentimento Que deveria ser Mas ele até termina isso Então Muito perigoso Falar isso A faculdade Porque não tá tendo Vá pra júnior O Marcos Paulo Empolgou com a sua colocação Gostou muito Valeu Mas eu acho que Essas coisas Precisam ser Pontuadas E a gente não pode esquecer Que sim O trabalho O dinheiro Ele é necessário Pelo menos No modo de produção Que a gente vive Mas as coisas Tem que ser diferenciadas Fiquei muito curioso Olha o Ed aí Do Diablo Fiquei muito curioso Muito curioso Pra saber se ele é Comunistinha Eu não vou saber nunca Ele nunca vai falar Porque ele é militar Existe militar comunista? Acho que não No Brasil Não pode Acho que é errado Eu não manjo Os dois Soltaram umas frasezinhas Tipo assim Que a gente vive Não sei se eu concordo Mas é assim É desse jeito Tá Né Tem sim Errado não é Tipo Eu não sei se errado é certo Errado Não sei Né Quando eu trabalhava Aí Contratava estagiários Pra alinhar 3K E 1500 De vale-refeição Mas isso não é comum A maioria dos lugares Paga menos Muito menos Eu não sei como é que é agora Tá Na época Eu tinha que ir Trabalhar 8 horas Trabalhar 8 horas De estágio Não era essa mamata aí Que vocês tem hoje Que eu acho que trabalha 4 horas Quando tem prova 6 quando não tem Tipo Trabalha mó Socialista Socialistinha Você também Pode ser Pode ser Pode ser Uma coisa diferente Os caras vinham fazendo entrevista Pra estágio E saiam com sorrisão no rosto E não 3 mil Mas vale-refeição de 1500 Então O estágio que eu ganhei Mil e pouco Foi mil e pouco Acho que foi uns 1200 reais Eu lembro que eu É não recomendado Primeiro salário que eu peguei Pobre antes Graça Peguei meus amigos pobres A gente foi pro Pro uma rua Que chama Rua das Figueiras Em Santo André E praticamente Eu torei todo meu dinheiro Em poucas horas Lá em garrafa de tequila E vodka Eu saí tão torto Da balada Mas tão torto Que eu não me achava Na rua Não tenho orgulho Mas eu faria de novo Porque foi um dia Inesquecível Eu tinha que comemorar Aquilo ali De alguma forma E queria extravasar Que mano Eu consegui vencer na vida E tava ganhando Mil e 200 reais Mil e sei lá Poucos reais Foi muito bom Bernard XF New Subscriber Vamos voltar pro código 30 meses e contando Esse foi o negócio Você é fera demais Marcão Igual a D Valeu Valeu 30 meses É muito tempo É muita vida Caraca São muitos nascimentos Valeu mesmo Se você quiser Coloca aqui na Twitch.tv Marcos Pro Dev Aí você já pode Brown Esses reacts Mas não vou fazer React Igual o mano Lá do Shurumi Que eu não lembro O nome dele Como que é o nome dele Chat Dei Dei Davison Davison Daveton E com Como que é o nome do mano Davin O Davin faz Inclusive o canal dele É muito mais legal Eu tô me esperando nele Só não vou fazer De Dia do Dev Porque se eu fizer Eu vou arranjar Inimizade Que eu vou falar merda Dia do Dev Isso Dia do Dev Meu Deus do céu Falou Tchau